Agora eu tô aqui com a minha amiga Sirleide, aqui do Lote Amé Barulho, Sirleide. Então, Sirleide, como é que tá a festa esse ano? Tá trabalhando, tá se divertindo, como é que é? Muito boa, muito boa mesmo. Animada, vereadora fazendo a frente, com a comunidade sempre presente. Isso é muito bom pra gente e a comunidade agradece. E a Multinete com toda força esse ano aqui. É a Multinete, é a Multinete. Esse ano tá começando e no próximo ano, se Deus quiser, vai tá bem melhor. Olha a Júlia aqui, deixa eu conversar com ela. Oi, Júlia. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo. Festa das Crianças, tá legal? Tô. Pois é, a Júlia aí, olha. Quanto ano você tem, Júlia? Cinco. Cinco, Ana. A Júlia aqui é filha da Sirleide, viu? Olha aí. Olha aí, mãe e filha, coisa boa. Pois é, aqui na Festa das Crianças, o Lote Amé Barulhos.